O carro, empurra o carro Empurra o carro Mais força Aí ó, vamos levar o carro lá pra overlape Fazer elétrica, meu ajudante Empurra o carro filho Carro quebrou Isso aí Carro tá ruim Fala, carro tá ruim É galera, não é mole não Ele levou no golzão lá pra fazer A elétrica na overlape Pedro, Thales Coach, pessoal lá Dispunha a ajudar a gente aí Então vambora Tá indo mãe Pai, filho, filho Todo mundo Como é que tá esse negócio aqui Eu tenho nervoso disso É fogo Aí ó, vocês tão pensando que é sacanagem Estamos aí Esperando Thales chegar Coisa lá na caçamba Tabeliê e tal Vambora Vim na mala Pai puto Agora aqui é o seguinte Só pra explicar pra vocês Vocês vão fazer a parte elétrica, né Esse carrinho É... Assim que finalizar a parte elétrica Eu vou buscar Aí eu já vou velar com o Didi Pra deixar o carro lá A gente já botar a mecânica Testar o carro Quase Olha que azul bonito Vamos pro cenazinha da overlape aqui Chegamos Desolvamos aqui Ó, o Vinícius tá ajudando ali Domingão, né Vinícius? Tem que gostar muito essa merda Agora vai fazer a parte elétrica Botar o tabeliê Tudo bonitinho Vou trazer os equipamentos de dia de semana pro carro aí Vai ficar top, né chefe? Vai Vambora Carburadinho de rua Aí tem a mãozinha da overlape aqui na parada Olha o coação turbo aqui que andou Olha Aí, ó Dois litrão Porjadão Seis marchas Agora é cinco Cinco de novo Argelano Aí, ó Tá bom Ó, tô deixando na mão desse cara aqui Pra resolver o problema Vai dar bom, vai dar bom Vai ficar zero Tamo junto Quero adesivinho no carro, hein Vai, vai ter, vai ter Vou te avisando de tudo Vou te mandando nas fotos Já é O pai tá puto já Quer ir embora É isso aí, galera Videozinho curtinho Só pra dizer pra vocês Que o carro tá vivo ainda Tá vindo fazer elétrica agora E daqui pra frente Só pra trás Sacanagem Vamos levar o carro lá pro Didi depois Terminar de montar Ó, oficina da overlape Vou deixar o endereço aí Pode vir que os caras são também brabos Tamo junto Ó Que Bônus trek Terminar aqui na loja Vectron Vai ganhar um biquinho na personalização aí Caralho Pô, não libera antes de me chamar não Não libera não Isso aqui é bom pra cacete Aí, galerinha Azinho gelão Quem gosta Completaço Aí Engenharia prozinha Nanozinha Brabo, hein Projetinho feito aqui Vai ficar feio Eu tô no meio Maloqueiragem no recreio A gente era professor Plantino isqueiro Disfarçava aquele cheiro A vida tem umas matérias Que a escola não ensinou Eu tô no meio Com Tchau, tchau.